E aí galera, hoje tá eu e a esposa aí ó, dá um oi aí amorzão, saímos cedo de novo, tamo indo lá buscar a nossa filha né, o nosso pacotinho de amor, não fica vermelha não, tá? E já vou pedir pra você que não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e aproveita compartilha também o vídeo, aperta o botãozinho também do polegar e vambora aí, tá? Ah, só lembrando, se você clicar no botão inscrever-se é de graça, não custa nada e só me ajuda. Hoje estamos fazendo um caminho um pouco diferente aqui ó, e olha essas casinhas aqui, eu não sei nem se é uma casinha ou é um comer, porque são bem pequenininhas cara, essas casas, é bem diferente das outras casas que a gente vê né, que é sobrado. Essa aqui parece que tem três quartos, uma sala e uma cozinha. Usa esses sobrados, acho que tem um pouquinho mais, acho que deve ter quatro quartos né, ou duas salas, não sei. A galera me perguntou a respeito do drone né, que eu usei na filmagem, que drone que é, qual é o alcance do drone, quanto que eu paguei. Esse drone galera, é da marca DJI, é da marca DJI, é um Mavic Pro, esse daí eu comprei ele, já tem quanto tempo amor? Uns dois anos, um ano e meio, um ano e meio e dois anos, eu comprei um pouquinho antes de vir para o Japão. Eu comprei ele no Paraguai, na época eu não lembro se a gente pagou, acho 4.500 ou 5.000 reais, eu não lembro quanto que eu paguei nele. Foi aí um amigo meu, Sidney Aguiar aí de Birigui, fomos lá os dois lá. Não é Sidney Aguiar o nome dele? É o Sidney, o marido da Jéssica. Ele foi e voltou cara, num batidão, nós fomos lá em Salto del Guaíra, buscar esse drone. Chegamos lá tarde da noite, o vendedor ainda empurrou, me enfiou a faca nesse drone. Mas na época eu paguei acho que 4.500, 5.000 e estava na febre o drone aí. Aqui no Japão, hoje até no Brasil, você vai comprar o Mavic Pro 2, ou o Mavic Pro 2.1, tem o Mavic Platinum. Então saiu mais dois lançamentos depois que eu comprei o meu. Deixa eu chegar para cá que as ruas treitinhas, né? Senão o carro passa em ribadeu. Pronto. Olha, o cara fez a calçadinha bacana. Olha que legal, mano. Fez um solzinho aí, não sei, um caminho todo vermelhão. E mora lá no fundo. Olha que casona, amor. Essa marrom. Sugoi, né? Sugoi do gozai massa. Volt, velho. Olha aí, o tamanho. Olha essa daqui como que é pequenininha, ó. E aquela lá, nossa, enorme, assim que eu queria ter uma casa desse jeito aí, ó. Mas não dá, né? Tem que comprar sobrado. Então, galera. O drone eu comprei no Brasil, aí eu trouxe ele para cá. No Japão, você não vai encontrar muito drone para vender, porque as leis aqui são muito rigorosas para voo de drone. Esse drone que eu tenho, ele tem um alcance. Ele vai, né? Até 5 km sem perder o sinal. Lógico que depende muito da... Se tem prédio, se não tem, né? Mas aí no Brasil, se você digitar no YouTube, long range. Mavic Pro, long range, você vai ver que os caras voam até 5 km. Olha essa outra casa aí, que bonito. Olha eu lá na bola, lá. Tá vendo aqui, ó? Olha eu aqui. Oi, meu amorzão. Dá de falar, amor. Vambora. Olha como que é as ruazinhas estreitas, cara, ó. Mas não é de enfeite, não. Não. É pombo de verdade. Olha o carro, amorzão. Chega para cá, chega para cá. Então, galera. O drone, ele voa... Ele tem autonomia de 5 km e voltar, né? Então, ele faz um voo com uma bateria de 10 km e ele consegue voar. Depende também da condição do vento e coisa, etc e tal. Então, é isso. O drone que eu comprei é um DJI Mavic Pro. Já tem um ano e meio que eu tenho ele. Eu não fiz muitos vídeos com ele aqui no Japão, porque a lei aqui é um pouco mais severa. Você tem que ter os lugares específicos para poder voar. Então, são várias leis e eu não sou besta para não respeitar essas leis e acabar indo preso, né? A plantaçãozinha aí. Olha lá. Firme, forte. Repolho. Aquilo ali, eu não sei o que que é. E mais um negócio daí com... Bastante coisinha, né? Tá vendo? Os caras aproveitam tudo. Couve, né? Esse daqui é couve. Onde que está o brócolis, amor? Esse coberto é brócolis? Ah, o de trás lá que é o couve, né? Então, vambora. Aqui, como vocês podem ver, já são casas mais antigas. A parte de baixo é maior. E a parte de cima, que são os aposentos, é um pouquinho menor. E aí, o outro inscrito perguntou sobre iluminação pública. Tem, olha lá, a lâmpada lá. É que aqui no Japão, a iluminação pública é muito pouco, né? Não é igual no Brasil. Onde você vai mais ver iluminado são as grandes avenidas, né? Naquela rua que eu volto ali, por exemplo, aqui em Fukuroi, não tem tanto movimento assim, para ter iluminação pública. E aqui nessas vielas que eu estou andando aqui, ó. Nesse poste aqui, não tem. No outro lá também, não tem. Só no terceiro poste que vai ter iluminação pública. E aqui nesse corredorzinho também que eu estou indo, ó. Aqui, ó, só passa um carro de cada vez. Se vier um carro, nós temos que correr para ali do lado. Então, vambora. Nesse poste aqui também não tem iluminação pública. Então, aqui não tem iluminação pública à noite nessa rua. E eu não sei por que que não tem. Acho que é para economizar energia, né? Porque ele não é tão alto o suficiente de energia assim. Apesar de ser usinas nucleares aqui, né? Não tem tanto assim. Vamos chegar para o cantinho, que o carro quer sair. Deixa ele sair aí, meu. Deixa ele manobrar aí logo. Esperar aí. Que ele já vai embora. Olha lá, já agradeceu e vai embora. Olha lá como que fica estreito, ó. Tá vendo? Só passa um carro de cada vez. Não dá para passar um carro e uma pessoa não passa. Aí, ó. Casinha acabou de... Estão acabando de aprontar ela para entregar já para o cliente, né? E bom, essa casa é enorme também, né, amor? Olha aí. Caramba, isso aqui eu acho que não é nem uma casa. Eu acho que é um comércio isso aí. Porque olha o tamanho, velho. Ote, né, mãe? Enorme, não é? Olha essa aqui que da hora. Essa aqui também é grande, ó. O mato até tomou conta. Aqui mora bem... Estilo indígena, né, amor? Olha. Essa rua é tão estreita que dá para passar duas pessoas de cada vez. Fora isso não passa ninguém. Olha, gente, ó. Eu lembro o dia que eu fui na casa do Kleber. E aí, quando eu fui sair com o meu carro, o cara deixou o mato aqui assim. Tá vendo que aqui tá bem paradinho, né? Se eu olhar aqui, tá vendo? Tá paradinho. O cara deixou o galho para frente, velho, meu carro... Pá! Raspou. Nossa, aí eu fiquei chateado, hein? Pensa na tristeza que eu fiquei. Vendo o carro arriscado daquele jeito lá. Só acho que pegou no vredo. É aí, mãe? No triero? Empurrando, amor. Vamos caminhando também com o papai aí? Ô, meu amorzão. Vamos caminhando, amorzão. Para dar um exemplo aí para os vídeos. Tá. Então, vambora aí. Vamos acompanhando mais um pouquinho aí. Aqui já são carros mais modernos, ó. E olha como que é, cara. Os carros no Japão, olha as cores deles. Esse aqui parece um meio roxo com preto, sei lá porquê. Aquele azulzão. Esse aqui também, ó. Se você não prestar bem atenção, você vai achar que é preto. Mas ele é um roxo. Um roxo para vinho, sei lá. Um rosinha. Não sei nem que rosa que é. É bom que quando ficar desbotado, né? Não vai nem dar diferença. Deixa eu parar aqui que vem vindo um carro ali. É o carro da empresa Sagal de entrega. Olha lá, ó. Carrinho em plaquinha amarela. Só passa ele. O dia que nós passamos com o meu aqui, velho, deu sufoco, hein? Caramba! Falei, nunca mais. Olha o tamanho dessa casa também, cara. Hoje não constrói mais casas assim, também com quintal. Aí eu falei, ah, casa com quintal. Aí o cara falou, ah, você mora em apartamento. Lógico que eu moro em apartamento. Mas hoje quem constrói sobrado, não tem quintal também para você colocar os bonsais lá no fundo. Olha que bacana, cara. Fala se não dá custo morar numa casa assim. Hoje você vai comprar uma casa desse tamanho aqui. Deve estar beirando aí nos 30, 35 milhões aí, né? Lógico que ele deve ter construído essa casa aqui há muitos, muitos anos atrás. E olha, pelo mesmo formato, né? A casa ali. Essa aqui já é um pouco mais nova. Dá para ver já pelo telhado, né? Não tem aqueles detalhezinhos ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Então, como vocês podem ver, ó. Aqui nessa ponte não tem os detalhes. Tá vendo aqui, ó. A telha dessa casa é diferente. Dessa aqui já parece tipo uma lasca de madeira. Essa telha já é tudo reta. Então já é uma construção um pouco mais nova. E você pode ver que comparação a essa casa aqui por ser mais nova. Ela é bem menor do que essa daqui do lado. Vamos embora aí. Vamos seguindo aí. Eu estava pensando em comprar um caminhãozinho desse, ó. Pequenininho. Para começar a fazer frete aqui, né? Carregar mudança. Carregar essas coisas. Sei lá se vira. Ou não. Aqui eu acho que era um comercinho. Faliu. Né? Vai acabando as crianças do bairro. Vai falindo tudo. Aqui são duas casas. Uma casa aqui. E aqui do lado mora outra família, né? E o mesmo portão. Acho que deve ser tipo pai e mãe, né? Ou pai e mãe. Deve ser os pais e os filhos. E aí vende metade do terreno para o filho. Porque aqui o japonês não dá nada para ninguém. E chegamos aí no clubinho. Onde eu vim pegar minha filha amada. Uma coisa. É só curiosidade, né? Isso aí é só curiosidade mesmo para vocês saberem. Que aqui na região de Havamatsu, se você ficar olhando para o céu, você vê muito avião, cara. Eu estou aqui em Fukuro, hein? E se você olhar aí para o céu, aí, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Opa. Vem aqui um avião. Cadê o outro? Sumiu já. À noite você vê mais, né? Então tá. Galera. Opa. Obrigado aí para quem acompanhou até aqui. Agradeço mesmo de coração. E vou ficar muito feliz se você clicar no botãozinho em inscrever-se. E se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Forte abraço aí. Davi no Japão. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.